Vem te vir Vem te quis, vem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei em estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens, homem, seis a dez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Vem te vir, vem te vir Andar por um jato e reitor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava meu Vem te quis, vem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei em estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens, homem, seis a dez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Vem te vir, vem te vir Lugar por um jato e reitor Chamando os bichos de amor Chamando os bichos de amor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava meu Vem te quis, vem te quis Vem te quis Vem te quis, vem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Vem te quis, vem te quis T bassa e stay